Música Separei alguns momentos para falar algo com você que eu falei nos meus 16 anos de ministério, pouquíssimas vezes. Minha mãe veio do Nordeste, meu pai era casado, pai de dois filhos e ela 14 para 15 anos, quando ele a engravidou. Minha mãe me teve com 15 anos, vinda a família, tinha vindo do Nordeste, passou por Minas Gerais. E meu pai me tomou da minha mãe, talvez com o propósito de puni-la, mas ele não podia me criar. Me deu para uma família, que me deu para outra família, que me deu para outra família, que me deu para outra família. E eu fui pulando de família em família, crescendo sem um padrão de comportamento, porque não tinha comportamento. O que eu ia ter comportamento sendo criado em lares? Não tinha. E eu fui crescendo nesse ambiente, onde meus amigos tinham pais, tinham mães, onde tinham comida na mão e eu arrumava a minha. Me tornei adolescente, eu ia chamar os meus amigos para sair e a mãe dele dizia, você só sai depois que jantar. E eu tinha que preparar minha janta. Mãe, passa a minha roupa. E muitas vezes eu saía sem passar, porque minha casa não tinha energia. Eu olhava os outros e me perguntava por quê? Por quê, senhor? No colégio, ninguém nunca foi a uma reunião. As minhas provas eram entregues nas minhas mãos. Depois de um tempo, um dos lugares que eu fui morar foi com meu irmão. Ele já é falecido. E ele tinha um bom emprego e me colocou num colégio católico. O melhor colégio na época, do local que eu estudava, pagava uma condução para me levar. E eu aprendi que uma das coisas mais abençoadas era o uniforme. Uniforme era um negócio muito legal, porque ele nivelava todo mundo. Quando nós estávamos de uniforme, ninguém sabia quem era rico, quem era pobre, mas havia as festas na escola. E durante aquelas festas, eu queria ir. Eu era um adolescente, já para jovem. Eu queria participar daquilo, mas lá me doía mais ir do que não ir. Os meninos que estudavam comigo chegavam em carros importados, calçando tênis de marca. As meninas sempre muito bem arrumadas. E eu usava o mesmo que chute, que ia para a aula, eu ia para as festas. Uma camisa que não tinha marca, um sapato que furava e a gente colocava papelão. E eu cresci nesse ambiente, fui vender drogas, não me tornei um traficante, era uma coisa mais para ganhar, um dinheirinho para conseguir. Era outra época. Mas eu olhei aquilo e morando na casa de minha tia, não se escandalize com o que eu vou falar. Eu encontrei um livro quase dessa cor, que havia sido deixado lá por um grupo dos testemunhas de Jeová. Nesse livro dizia, toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa. Um livro direcionado ao público infanto-juvenil, onde algumas fotos, ilustrando desde a criação, começava com aquela árvore, com a maçã, o Adão e a Eva, e terminava com João na ilha de Pátimos. Provavelmente eu encontrei esse livro limpando a casa, porque era uma das minhas tarefas nesse lar. Durante os 14, acho que de 14 a 16, por aí, eu lia aquele livro uns 40 vezes, eu não sabia porquê. Mas eu lia aquele livro, eu lia sempre que podia. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas eu lia aquele livro diversas e diversas vezes. E eu não sabia porquê. A Bíblia eu nunca tinha pego. Aliás, eu tinha medo dela. Eu achava um livro meio perigoso, meio místico. Lá na casa do meu tio, ele era católico, e ela ficava aberta no Salmo 91, que estava amarelo. Você virava para o 92, ou para a página seguinte, estava novinha. Mas ali era meio que um amuleto. Não podia desvirar. E o tempo foi passando. E eu conheci uma moça que tinha problemas espirituais. Ela era desviada. E meu tio que me criou, esse mesmo da Bíblia, chamou essa moça uma vez e disse, Menina, arruma um menino bom, que tem futuro. Porque esse menino não vai a lugar nenhum. Esse garoto é um irresponsável, o pai dele. Eu o crio, ele gosta. E meu tio me amava. Mas ele sabia. Ele não falou nada de errado a meu respeito. Ele falou apenas o que era verdade. Esse menino não tem futuro. As meninas que eu queria namorar, ninguém. Um menino de quixute, calça azul. Eu fui dar meu primeiro beijo com 17 anos. Pensa nisso. Fio. Não me orei não, mas era pior. Pois bem. Aqueles problemas espirituais daquela moça. Me aproximou do evangelho. Ela tinha problemas espirituais sérios. E eu então acabei me convertendo numa segunda-feira. Falei, Senhor, eu não sei se o Senhor existe. Esse menino fica endemoniado aí. E se o demônio existe, que eu estou vendo ele, o Senhor também deve existir ainda, que eu não estou vendo. Mas se o Senhor puder tirar ele dela, dá uma força aí. Porque ele pegava ela e queria me matar. Então eu precisava de uma segurança. E ela ficou livre naquele dia, eu levantei minha mão e recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí um rapaz me levou para a escola bíblica e ele falava, Noé, eu sabia quem era Noé, sabia os filhos, sabia o tamanho da arca, eu sabia tudo. Ele falava, Daniel, eu sabia. Ele falava, Moisés, eu sabia. Ele falou assim, você é desviado. Eu falei, não, eu nunca fui crente, não. Já leu a Bíblia quantas vezes? Eu falei, rapaz, eu nem peguei na Bíblia até hoje. Ele falou, como é que você sabe essa história bíblica? Assim, eu li um livro lá, nem falei com medo do preconceito. E ele falou assim, pois é, o restante da história que você leu nesse livro está na Bíblia. Começa a ler. Olha o restante aqui no livro de Daniel. Olha o restante aqui no livro. Aí eu fui, né? Aí eu mergulhei. Eu lia a Bíblia de dia e de noite, eu pregava para mim mesmo, eu pregava no espelho, eu pregava dentro do carro, eu conversava comigo. E aí, eu fui tomando gosto. E as pessoas começaram a falar, Cláudio, você está falando de um jeito esquisito? Você está se comportando diferente? Uma vida difícil, vendi o almoço para comprar janta. Minha família andava na bolé de uma fiorino branca, emprestada. Que beleza. O tempo passou, aí Mazinho, chama de fogo, chama viva, não é isso? Mazinho, conhece a história um pouco, porque o grupo ia lá na igreja que eu me converti. Lá do Marcos Melko Zedek, Santa Cruz da Serra. E um dos seus companheiros, eu não vou lembrar quem é, Gilberto, orando, ele falou assim, eu vejo você com a mala na mão, viajando para tudo quanto é lugar. Eu falei, e ele ainda falou que era de vião. Eu falei, vião? Eu nunca andei de vião. Eu tenho medo de altura, passar de vião. Tenho que vender um rim naquela época para comprar. Vião, vião, vião. Confesso, eu sei que eu não acreditei muito, não. E menos ainda quem escutou as profecias. Eu falei, vião. Fui embora com aquele vião assim na cabeça. Menino. Me botaram para pregar no galinheiro. A classe da escola bíblica dominical era no galinheiro, tu acredita? Naquele terreno em frente à igreja. E aí eu comecei a fazer humor, porque as paredes eram de tela. O jovem ficava olhando para o lado de fora. Era só uma parede de alvenaria. Então eu encostei na parede de alvenaria, eu encenava, eu levava o skate. Uma vez fui pregar sobre José, levei o skate. O skate. Olha lá, o skate. O skateista só anda para frente, sabe cair, tem equilíbrio. Gosta de obstáculo. Eu falei, abra sua bíblia em Gênesis 37, que eu vou falar do José. Um homem equilibrado, já andava para frente, gostava de obstáculo. Me vestia. E o negócio não foi indo, menino. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Casei, virei professor da escola bíblica. O maior barato. Duro que nem um coco. Pensa, pensa. Nossa, eu lembro que eu fiz um consórcio para compor uma televisão, sabe? Pois bem, o tempo foi passando. Deus foi abrindo as portas. Foi me abençoando. O pessoal começou a gostar de mim. Não é que eu pregava bem, não. É a graça de Deus. Você vê num congresso como esse, tanta gente boa, vem eu para pregar. É o Sudiasis, o Landital. E quem? O Claudio Duarte. Mas Deus falou, gostei do seu, menino. Gostei. Você é o improvável. Por isso que eu não me encanto, não me encanto, não me encanto, não me encanto. Às vezes as pessoas, pastor, o que o senhor, assim, como é que o senhor lida com sucesso? Eu falo, que sucesso? Que sucesso? Eu sou um Zé Ruela, um Zé Rosquinha, um Zé Mané. Eu sou pouco mais que o Jumentique, que entrou. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu vivo é por ele. Você consegue entender? A minha história foi mudando. Eu continuo morando em Xerém. Moro em Xerém, não mudei. Um Alphaville. E diga-se de passagem. Posso. Mas é o maior barato. Eu passo em Xerém hoje, na minha Land Rover. E a mãe daquela mulher que não deixava namorar as filhas dela, mora lá. Aí eu passo, sim. Não é com maldade, não. Abro o vidro e digo pra ela, ô minha irmã, graça e pai. E aponto pro meu mulherão. Minha mulher, 26 anos de casada. Fecha o vidro e diz, aí filha. Dizia que eu não podia namorar a filha dela. Que não tinha onde cair. Morto. E minha mulher olha e diz assim, Cláudio, eu tive olhos de águia. E eu falo, você deu, foi uma sorte desgramada. Escute só. Pra quê que Deus fez tudo isso? Pra quê? Pra quê que ele mudou a minha história? Hoje eu posso ajudar minha mãe, ajudar o meu pai. Tenho uma igreja maravilhosa em Xerém. Uma igreja estilo americana que Deus colocou no meu coração num lugar pequenininho. Tá lá. Porque a única coisa que eu quero é cumprir o propósito que Deus tem pra mim. Ninguém acreditava em mim. Ninguém achava que eu ia. Às vezes, mas eu tô nos aeroportos. E não apenas no Brasil, sabe? Seja África, Europa. Tô falando isso pra... Ah, o Cláudio tá querendo... Não precisa disso. Eu tô dizendo pra você, onde aquele menino que comia em Amishiné, na beira do rio. Filho de um homem sem juízo, de uma menina despreparada. Aquele menino que tinha tudo pra ser traumatizado. Mas no dia que eu me converti, eu abri a Bíblia. E sabe o texto que Deus falou comigo? O Salmo 27, verso 10. Ainda que teu pai e a tua mãe te abandonem. Eu jamais. Te abandonarei. Pra que serve a transformação que ele fez na sua vida? Pra você querer se parecer com seus amigos na faculdade? Ou pra se parecer com Jesus? Que serve o que ele fez por você? É isso que eu queria que você refletisse. Hoje eu olho pra minha história e digo, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. O Senhor é bom demais. Essa noite, ela vai marcar a sua história. Tem gente que pensa coisas a seu respeito. E elas vão ter que engolir o que disseram a seu respeito. Porque Deus disse coisas a seu respeito muito diferente do que elas pensam. Deus disse coisas a respeito da sua família, do seu casamento, muito diferente. Eu queria que todos ficassem de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Agora, feche seus olhos. O Deus que transforma está neste lugar. Cadeias estão sendo quebradas. Aleluia! Há um ambiente de transformação neste lugar. Há um ambiente de restauração neste lugar. Obstáculos foram vencidos com muito respeito, com muito temor. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Será que nesta noite você não está aqui porque Deus tem um propósito pelo qual te trouxe? Talvez fizeram algo com você, disseram alguma coisa a você, mas Deus hoje está dizendo você é meu. Por isso, com muito respeito, com muito temor, se nesta noite você está aí e Deus está falando contigo, esteja você aqui dentro ou aí fora. Talvez esta seja a sua noite. Que tal recomeçar? Que tal recomeçar?